A catarata pode levar a cegueira numa situação em que ela esteja muito avançada, ou seja, a opacidade do cristalino seja extrema. Isso pode levar então a cegueira. O importante é saber que a catarata provoca uma cegueira, mas ela é considerada uma cegueira reversível, ou seja, com o tratamento a sua visão pode voltar.